Bom galera, ó, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é a estrada do Salogo, ó, estrada do Salogo, é, aqui ó, o tamanho desse buraco, né, mais uns dias de chuva não vai ter estrada, né, ó, esse buraco aqui que se formou, viu, a distância aqui é de um metro só, no máximo um metro e meio, dois metros, que é, que tá tendo da estrada e não tem, ó, o tamanho desse buraco aqui, ó, viu, isso aqui que eu falo, gente, isso aqui, ó, eu não tô fazendo política não, eu não gosto de política não, exatamente por isso, porque, é, no ano eleitoral agora, que vai estar começando, todo mundo vem aqui, passa nessa estrada, entendeu, mas tá aí a situação, ó, eu falo isso aqui porque, é, eu tenho família que mora aqui no interior e a gente não tem, não tem, viu, viu, Najib, a gente, é, durante o ano todinho eu te pedi, né, conversamos pra, pra você fazer nossa estrada, organizar nossa ponte, que é um dever seu, né, um dever seu, tá aí, fica a comunidade no interior, todo mundo prejudicado porque não vai ter estrada, gente, ó, a realidade é essa, não vai ter estrada, viu, essa é a situação que nós estamos vendo, mas, política tá chegando e a galera vai querer vir aqui no interior e o pessoal vai estar preparado, viu, desse jeito aí, é o presente que o pessoal tá ganhando aí, não tem estrada, viu.